Defensa e Pro Tecidos apresenta a oitava temporada do Pesca Show Podcast, com oferecimento de Squad Uniformes, Albatross Fishing, seu melhor companheiro de pesca, BRK Fishing, vista seu mundo, Varas Lumes, time pirata, Massa da Boa, massas especiais para pesca, Titã Boias, arremesso de milhões, Soft Cut, tábuas personalizadas, Cachaça Metida Mineira. Fala comigo, olha aí, sejam bem-vindos a mais um Pesca Show Podcast, a gente direita da cobertura dos artistas, sempre ao vivo, toda segunda-feira às 9 horas no canal do YouTube, passando aos sábados na rede SDP TV e também aos domingos na TV Franca, é o Pesca Show correndo o trecho por todo o Brasil. E falando por todo o Brasil, tem sempre novidades, né? E tá aqui, ó, a família cresceu, Defensa e Prota com a gente aqui, tanto em tecidos quanto agora o ambiente também, o aerosol de ambiente, não é discutível falar pra vocês essa oitava temporada, os grandes parceiros que estão comigo, né? Falando de parceria, o Basotti vai estar aqui hoje fazendo aquele churrasco top of mind, que você já sabe, né? Toda vez que ele chega aqui, ele dá aquele trabalho pra nós. Eu não consigo emagrecer com o Basotti aqui, né? Vai ter que ser justa causa desse jeito, não vai ter jeito não. Em compensação, a paixão do LP, que vocês já sabem, que eu gosto demais, que eu vim dessa pescaria, foi onde eu iniciei praticamente o lado da pesca esportiva, que eu roubaram. E tem o brabo, né? É indiscutível. Já não é o primeiro programa que vai ao ar com ele, que a gente já gravou algumas vezes, que você já viu nas emissões hoje, dentro do Pesca Show, no canal do Santos São Vicente, com o Diego Mota, Fishing Life. É indiscutível falar. É um cara que sabe trabalhar todo o psicológico pra você pegar peixe, né? Ele consegue te deixar na cara do peixe. Não é fazer milagre, gente, porque tem as mudanças, Maré. Tem as mudanças climáticas, mas é um cara que respira, que ele fica feliz de colocar ali, tanto o parceiro que tá gravando, quanto o cliente que tá na operação dele ali, pegando peixe. É essa a ideia. E ao mesmo tempo ele faz o trabalho de coach, te ensinando todo o trabalho técnico, de iscas, equipamento, equilíbrio, de nós, linhas, líderes, isnex, iscas. E eu falei pra você, já que tá lá na beira do lado, vai tá aqui também comigo. Então o Diego Mota foi chegar e tá comigo aqui hoje, também no podcast, pra fazer um programa incrível falando sobre roubalos. E quem pesca roubalo, pesca qualquer exemplar, porque a leitura é técnica. E o Pesca Show tá no ar, solta a mieta aí. O campeão dos campeões, chama isso. E esse Diego Mota, Pesca e Gai, beleza? Ei, meu parceiro, falei pra você, naquelas gravações que nós tivemos, no pleno inverno, aquela loucura, pegando peixe, eu falei, cara, você tem que ir lá comigo, lá no podcast. Mas a agenda do homem não para, velho. Tá voando, tá de barco novo, tem novidade, os parceiros estão chegando, muita novidade pra falar, um momento ímpar na vida dele, que o paisão teve um troféu indiscutível, não pelo troféu local. Não é aquela coisa de você ganhar, é teu troféu do lado do pai. Ele vai falar todas as histórias aqui. Seja bem-vindo ao Pesca Show Podcast, aqui, né? Porque na beira do lago, na beira do canal, vem a gente junto, né, velho? Isso aí é um prazer estar aqui com você, né? A gente sempre veio combinando e agora deu certo. É um prazer especial. Sempre acompanho o podcast, né, de hoje. E tá aqui com você, com o Adote aí. Você conhece o churrasco de verdade, mano. É. A vontade dele de vir aqui era só pelos... Eu vi com o Pesca Show também. Não, é outra coisa, eu vou falar pra você. Ele pesca e outra coisa. Não, ele fez comendo. E outra coisa. Você tem que ver esse cara carpindo uma cana sem camisa. Essa história vai ficar pro resto da vida do Pesca Show, né? O cara me parece um cara avião sem camisa. A sorte que ele tá... É, aqui é dois próprios. Ah, do céu. A sorte. A gente tá na rua, olha o sem camisa. Nossa senhora. A sorte. O senhor tava fazendo o que naquele canal avião sem camisa? Cachaça. Cachaça. Olha aqui, é Medina Mineira aí. O que que o cara vai no canal avião? Bebe, cai e faça. Não tem outra coisa. Diego, vamos falar um pouco da história de Diego Mota, um cara que tá no canal de Santos e São Vicente. Praticamente nasceu no canal de Santos e São Vicente, né? É, eu sou nascido em Santos e vim com o Batão. Pesca foi embarcado, tem uns 24, 25 anos e guia de pesca, eu tô com uns 12, 13 anos aí. Ou seja, desde criança, praticamente, né? Desde adolescente, praticamente. Desde adolescência, começo de adolescência com 12, 13 anos, pesca ali embarcado, né? Como é que começou essa ideia, cara? De chegar e falar, não, tô aqui. É, eu moro ao lado de uma Náutica lá, onde quando era criança, não tinha computador, tinha essas cores, essa facilidade com o celular. Então, eu ia lá pra Náutica ver o pessoal chegar, né? Com os peixes e tal, o pessoal de São Paulo, 99%, eu como caissara. E aquilo ali começava a me envolver, de uma certa forma, de pescar com linha de costura sem anzol, uns hamburês, as prígulas, né? Que a gente chama. E com o passar do tempo, fui conhecendo a isca artificial e foi paixão à primeira vista. Aí não teve como, dali em diante, foi só evoluindo e se envolvendo ainda mais. E eu tive a sorte de conhecer duas pessoas na pesca, assim, com o seu tunico das artes de sorado, que não tá mais entre nós, né? Que Deus tenha um bom lugar. Eu comecei pescando, embarcado com ele, ele é um cara que não pescava com ninguém. Me via lá e, por um lado, me deu uma chance. Ó, ô fiote, vamos comigo. Aí fui. Aí fui aprendendo muita coisa com ele. Ele japonês antigo, né? Com todo o conhecimento, a arte me passando. Eu fui absorvendo. E depois de um tempo, comprei o primeiro motorzinho com esse outro parceiro aí, que é o Humberto, que, meu, é um mago das artificiais. Um cara, um escuma, que conhece tudo. Conhecimento de isca, amarelo, comportamento, que roubaram. É o cara da gramatura, né? É o cara da gramatura. E talvez eu poderia chegar onde eu tô hoje e sempre aprendendo, que a gente sempre aprende, né? Tem que ter essa humildade de falar. Mas eu tive um atalho com ele, digamos assim, né? Na verdade, você teve pessoas que acreditaram no seu potencial, no seu caráter, na confiabilidade como pessoa e profissional. Te deram oportunidades onde você acabou. E tá aí o teu nome hoje dentro do mercado, de roubado dentro de guia como canal, como um grande pescador, como um grande competidor, sim. Mas é um cara que entra na competição, não entra porque quer competir, ele entra porque vai acontecer. É. Está aí no espírito, cara. Está aí no espírito. É notório pescar com você ao lado. Não é mal era porque eu tô perto de você, cara. É muito legal o pescador ao lado dele, cara. Cara, é uma energia muito positiva. É um cara que te coloca na operação e tá preocupado o tempo todo sim. Cara, não, não. Ok, ó, desse lado aqui, nós vamos lá. Não, não. Ó, esse líder tá pesado. Troca o símbolo. Ó, o snap. Tá ali, velho. Tá solícito o tempo todo. Não, não, não. Não, pega a minha lista aqui. Eu tô... É, eu acredito muito, LP, que o que me ajudou a seguir também, antes de seguir, pescava com um parceiro. O meu primo, o Arçado, também tem que falar, que a gente começou pescando zero junto, com essas duas feras da pesca também, e sou o Tomico e o Humberto. E a gente tinha uma forma de pescar que, se você pegar o peixe, é como se eu tivesse pego. Então, isso me ajudou a quando eu comecei a seguir, e claro, também, comecei um pouquinho, evoluindo, entendendo como que se pode ir lá com o cliente, ditado, o pré-pesca, né? Que a gente precisa entender o que o cliente tem de material, que roubá-lo. Se você não tiver material adequado, não importa se é o custo-benefício, se é o bom, se é o top, tem que ser o material adequado. O próprio trabalho de isca também, dependendo do trabalho de isca, você vai trair outras outras espécies no canal. E aí que entra a parte de coaching, de passar para o cliente, pota, calma, para, vai, acelera, porque é pescaria. Gente, a gente está lá, o nome já diz, é guia, né? O próprio arremesso, quando ele estava gravando nos últimos episódios, foi o ar, ele estava jogando no formato, né? Estava arremessando, aí eu joguei logo de cara, assim, nós gravamos um primeiro programa, eu particularmente fiquei olhando ele trabalhar. E aí ele falava assim, você me comentou, pode jogar, peraí, eu estou vendo o seu trabalho, né? E normalmente apresentadores de pesca não estão, o caralho é o cara, né? E o caralho é o cara, eu não. Eu sempre fico prestando atenção no guia, no trabalho, eu quero que o guia peguei. Quero ver o trabalho, eu quero ver como é que ele está atirando. É o ar dele, é o quintal dele, cara, não seja soberbo. E aí, outra coisa, o pesca-chão nunca fui eu pescando, sempre faço pessoas pescando comigo. Não criei o pesca-chão para ser o cara, longe disso. Eu sou um apaixonado por pesca, é isso. Ih, mas quando eu dou sorte, olha aí, eu tenho a sorte de ter o Fernando Bozão de fazer churrasco para nós, cara. Opa. Olha aqui, mano. Olha aí. A panela do céu. E o homem está impossível, velho. Você falou que você vira. Ele vai fazer uma apresentação. Eu já sei esse molho aqui que eu amo, né? Ele vai ficar um gosto. Molho, quanto molho? Chiruco. Da carne. Esse molho tipo, é um molho fantástico, aquele doce, um pouco, um pouco de picança, né? De Goiás. E essa daí... Para onde vai, velho? Todo mundo quer esse molho. E combina demais com o porco, né? Porco. Essa daí é uma picanha suína, de porco duroque. É um porco que você... É uma raça que você pode comer até mão passada, porque tem procedência. Então você não tem aquele mito que, cara, carne de porco, você tem que comer lá bem passada. Não. Você pode comer mão passada. Você tem da house, né? É da house. Tem da house aqui? É da house. Por isso que eu falo, tem procedência. Desde o frigorífico até o remendedor, né? Até quem distribui para o consumidor final. Então você pode comer mão passada. Esse daí eu quis iria dar o ponto, mas se for para fazer, pode comer que é suculente, tem sabor. E para levar para casa, como é que faz? Rapaz, acompanha a gente lá nas redes sociais, arroba o Fernando Basotti. Vou em domicílio, faço aquele churrasco tão corporativo. É bom. Aquele aniversário, casa vem, o que você precisar, meu amigo. Chama a nós lá. E acompanha nas redes, tem várias receitas lá. Show de bola. O cara combinou demais com a Altinambia, hein? Bom, você sabe como é que faz? Arbolizou. Você sabe como é que chama, você sabe o que é a Altinambia? Por quê? Altinambia é uma cerveja que é uma homenagem ao Kinawa. Certo? E eu vou contar uma história para você dela. Sabe como é que chama Tamo Junto no Japão? Tamo Junto. Chamadu. 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 Sabia, não? Chamadu. Por isso que quando você brinde, você fala assim, ó. Chamadu. É, Altinambia. Uma cerveja combinada de Okinawa, uma história incrível. Que eu vou falando em todos os programas da sua galera. Show. Para entender. Que é uma parceria dentro do Pesca Show incrível que a gente tem agora. Aliás, sabor. Uma cerveja live leve. É, mano. Tenta. Aquele jeito. E combinou demais aqui, ó. Caramba. Ainda a House me manda logo de cara. Uma pequena desce com o sabor. E o Papa fazendo. Eu só estou no meio dos papas aqui. Você entendeu, né, cara? O negócio está fera. Voltando a um. Pim. A Pesca. Porque o Gordinho fala em comida e ele se perde. Queria entender um pouquinho. A gente estava falando sobre as técnicas. Loja do trabalho. Técnica. O que você quer ver? Uma cabinha de serviço para os nossos convidados. Ah, tá bom. Eu ia comer, então. Eu ia falar. Eu pensei que você ia falar. Eu falei. Vou comer primeiro, então. É que você não tem noção dos bastidores, né? Diego. Pessoal. Enquanto a gente está falando. Está rolando o teu GC aqui. Para a galera fazer a operação. Então, hoje eu entrei em contato com você. Eu quero participar de uma operação dentro do Santos, São Vicente. Tem alguns lugares que você também vai próximo à costeira. Também faz. Porém, o teu negócio é mais canais. É mais abrigado no canal, né? Porque é assim. Você vai à costeira. A costeira também é vasta, né? Então, eu prefiro ficar mais focado no canal. Para estar mais atualizado e estar atendendo. E, de vez em quando, quando a costeira está flat. Não, a galera está massa. Nós já fizemos isso, né? Mas o foco é o canal mesmo. Aí você está falando de como é que funciona se quiser a operação, né? O pessoal quer entrar em contato. Uma, duas pessoas por barco. Como é que funciona o tempo. O tempo da operação. Bom, eu passo já um texto, né? Comerado. Só no bloco de notas. O cliente entra em contato geralmente pelo WhatsApp. Ou pelo Instagram, pelas redes sociais. E aí eu mostro para ele tudo escrito. De lugar, horário, o barco, motor, motor elétrico. Alimentação, o que está incluso, o que não está incluso. Eu atendo até a dupla. Estou pensando, talvez, nesse barco, atender eu e mais três pescadores. Estou pensando aí. Mas, por enquanto, é só a dupla. É, teria que ser... A gente já vai contar essa história da QSJ com você. É, que esse desafio que você conseguiu, conquistou na sua vida. Um objetivo. Com certeza. Nós temos os altos e baixos. E é tão grande quando a gente constrói o baixo para o alto. Sim. Porque as pessoas subestimam demais a nossa cara, né? Então é muito bonito falar o que a gente tem, né? Como eu falo nas cachaças. Galera fala sobre chegar e ver o que a gente tem. Ninguém almeja o que a gente chegou aqui. E não é sofrimento. É aprendizado. É gratidão. É merecimento. É um processo de ciclo, né? Vamos parar de falar. Vamos comer e vamos pescar. Vamos aí. Vou mostrar para vocês, porque Diego Mota Fichigai deu bravo. No canal de Santos e São Vicente. O cara está comigo lá. E dá uma olhada. Independente de maré ou maré ou clima ou não. O cara acha o peixe. Dá uma olhada. Fala comigo. Já ajeitando as coisas, né? O balo de novo. Esperando. Já tomei liberdade. Já tomei conta do barco. Diego Mota está chegando aí já, né? E a gente está organizando. Eu sempre chego mais cedo para organizar as coisas. Tudo certinho. Deixar o equipamento beleza. Top demais. Vamos estar usando aqui, rapaziada. Uma Viper 12 libras. Legal. O Varalumes. 58 inteiriz. Vamos estar usando também uma 14 libras. Uma Tunisa Pro. 58 também. Legal? Olha aqui, ó. Vapo nos bichos. Além disso tudo, as carretilhas da Albatross Fitch V73. Que eu vou estar utilizando. E a V73C. Ó. Legal demais. Um recolhimento bacana. Custo-benefício incrível. Além dos acessórios e equipamentos da Albatross junto comigo. E um detalhe bacana. Fonte de alimentação, ó. Isso é legal para quem pesca embarcado. Na verdade, eu levo para todas as minhas gravações. É um suporte bacana para tudo. Até com lanterna, com tudo certinho. Tá vendo? Aí você tem as tomadas. Carregador USB. Até 10 horas garantido aqui, ó. As baterias, as filmagens. Tudo certinho. Fica top. Santos e São Vicente, roubá-lo mais uma com o brabo Diego Motto. Tá chegando. Daqui a pouquinho você vai ver a gente esticando a linha. Hoje é um programa bem bacana. Um conteúdo de bate-papo, muito ensinamento. Já está começando a esquentar. Então, vamos ver se a gente acha os flechão. É você que tem bastante. Mas o flechão vai ser um desafio. Estamos direto da Náutica da Ilha. Com o Diego Motto e o Pés-Cachorro esticando a linha. Mais uma vez com o roubá-lo em Santos e São Vicente. Bora esticar a linha. Do céu! E aí, rapaziada. Tá vendo? Isso é proteção. Isso se chama Black Mask. É da BRK. Isso é muito importante porque ele é todo vazado. Há uma diferença entre ele e os tubinex que tem. Os buffs que tem. Porque ele é vazado. Fora a proteção UV, né? BRK vestindo o seu mundo. Sempre junto com a gente nas trilhas. De camisa. Do roubá-lo personalizado do Pés-Cachorro. Olha aqui, ó. Tô apaixando. Ó. É o outdoor da BRK, ó, gordinha. Tamo junto. Fala comigo. Fala comigo. Bora. Bora pra água. Vamos pescar. Vamos. Tô procurando o peixe aqui. Tá usando agora aqui, ó. As malícias, tá vendo? Ó. Dá uma troca. Esse aqui vai um pouquinho mais de fundo. Vamos lá. O Zé Adar. Mais uma vez aqui, correndo trecho, né? Não tem jeito. Professor, o mestre. Ô, brabo! Diego Mota, Fishing Guide. Muito aprendizado. A gente que tá vindo agora, né? A nova embarcação do homem, né? Tá chique, né? Já tivemos aqui, evoluindo. A gente fica feliz demais. Um companheiro de trabalho tá evoluindo desse jeito. Porque é um cara que trabalha sério e faz um trabalho incrível aqui no canal de Santo São Vicente, na pescaria de robalo, sempre no Pesca e Solte, com um respeito incrível pela natureza. E é o seguinte, nós pegamos uma maré vazada, né, irmão? Tá estranho. Não tá acompanhando a tábua. É a chamada saca inversa, né? Mais negativa. Estamos pra dentro dos canais aqui, né? Pra sentidos mais próximos pra uma praia grande, né? Fazemos pra uns cantos que tem os drops pra gente pescar de gigerrelhos. Ainda estamos na época de inverno, a água ainda está gelada, né? Então você tem que fazer um trabalho pra tentar achar o peixe. E o homem acha, né? Não tem jeito. Já tomou umas pancadas aqui já. A gente tá fazendo um trabalho e vocês vão vendo a gente batendo um papo, mostrando pra vocês os estilos de pesca. O que a galera indica muito, principalmente na parte quando você vem pescar, é o tipo de equipamento. Trabalhar com varas 6,2, 6,3, né? Que é ideal pra gig. Trabalhar com varas de 10, libra 12 no máximo, né? Aqui na região. Líderes mais finos, 31, 33. Então assim, é muito importante esses tipos de dica. Camarões de 5, é no máximo 10 gramas, né? Gigs, né? De camarões menores. É assim, a gente vai tentando localizar o peixe e sempre com a dica técnica do Diego. Diego, Diego, a galera que vem pra cá, a gente insiste em falar. Como é que é a mentalidade, através da tábua da maré? O que é que você explica? Tem uma particularidade que o dia que o cara escolhe pescar, né? Vamos lá. Primeiro a gente bate um papo com o cliente antes, né? Pra ver qual que é o perfil do cliente. Se ele gosta mais de gig head, se ele gosta mais de plug, a gente escolhe a maré de acordo com o perfil de pescaria que ele quer, né? Dá pra fazer os dois também com qualquer tipo de maré. E a gente tem N fatores pra dar certo pra espera de roubado. E às vezes um deles que varia, como hoje por exemplo a maré, que é um fator primordial, acaba dificultando, mas sai. A gente vai procurando, fazendo a leitura, observando. A gente já jogou plug, né? Agora a gente tá no gig head, bateu alguns roubalos aí, engatou, soltou. E a gente vai indo nos pontos com calma, observando e a gente vai pegar. Isso. Enquanto isso, vocês vão acompanhando essas cenas incríveis que você tem aqui em Santos e São Vicente, nesses canais incríveis que tem uma opção de lazer. Se você tirar uma foto e falar que tá na Amazônia, todo mundo acredita. É top demais, rapaziada. Se liga na cena. Com o Diego Mota, rapaziada, dedão jamais. Aprende, ó. Vai pra vida. Vocês conhecem o peixe LP? Olha aqui, ó. Peixe LP. Esse é o vaiacu, ó. Olha o barulho. Ó. É hora da pesca? É hora do show. Ele incha, tá vendo? Essa é a defesa dele, tá, rapaziada? Ele incha dessa forma e é um peixe altamente, com muito cuidado, venenoso, inclusive. Pegada que deu, velho. Na caída. Na caída, hein? Olha, pequenininho, mas que pegada, velho. Que vontade de comer, velho. Olha aqui. Pensa num peixe que tem uma... Cara, um peguinho, velho. Que você fala assim, não é possível, cara. É, é possível. É isso, ó. E é bom a gente ver peixes menores assim, dessa forma, porque... A gente vê que tá procriando, né, cara? Isso é muito importante, né, velho? Olha que bonitinho. Chaveirinho. Chaveirinho. Ah, show, LP. Esse aqui é o famoso Brian Kuhn. O Brian Kuhn. Olha, quase... Olha, pegou nas orelhas. Esse aqui é um peixe bonito, olho verde, ó. Nossa, é eu, velho. É, aí. É eu, tigradinho. Manda um beijinho. Vai lá. Mano, ele pega muito na sordina, mano. Ah, o que eu peguei? Maria Luísa. Maria Luísa! Hoje é o dia de pegar peixe diferente, cara. Eu gosto disso quando acontece, hein? Olha o que é a Maria Luísa, rapaziada. Aqui, rapaziada. Assim, ó. Aí, ó. Aí, ó. Maria Luísa. Vai, Magalu. Patrocina o Pesca Show, Magalu. Bora. Oi, hein? Chama. Chama. Tá aumentando, hein? Tá aumentando. Olha. Olha aqui, eu vou mostrar aí, ó. Olha a charutada que o homem deu, velho. Galera, ó. Vou falar pra você. Não é frescura. É coisa boa. Lance de proteção. Tanto pra não descamar o peixe. Quanto pra não derrubar os equipamentos. É ter a luva, cara. Isso ajuda demais, ó. É, mano. Ajuda demais a segurar o peixe. Não se machucar. Porque ele tem essas descamas em cima que machuca. Tá vendo? Ó. Olha aí, ó. Olha que top aqui, rapaziada. Show. Bora. Vamos pegar mais. Vamos lá. Vai pra vida, filhão. Eita. É roubá-lo e roubá-lo bom. Agora é tipo o Best Master, cara. Olha aí a nave. Olha aí a nave. Olha o professor. Olha que perva de respeito, hein? É, mano. Pervão, hein? Olha aí, rapaziada. Temos aquela paradinha estratégica que você já sabe, né? Que a gente vai agora lá pro podcast, bater um papo, continuar falando um pouco das nossas experiências, das histórias que o brabo tem aqui, Diego Mota. Depois nós vamos parar aqui, dar aquela moçada, daqui a pouco a gente volta e mostra pra vocês um almoço bacana que tem também nas operações. Vai parando nas marinas, comendo. Top, velho. Isso é o Best Cachorro, esticando a linha, desloubá-los. Partiu o podcast? Estamos de volta com mais Cachorro Paniquense, eu quero falar pra vocês que pescar um bar. É isso, é técnica. É indiscutível. Do lado do brabo ainda, Diego Mota. Fishing Guide é... É tipo Oscar na coisa do canal, né, velho? Vou só dar um recadinho de você. Estão olhando aí, durante esses episódios novos, a camisa nova do Best Cachorro Casual na Espalha Uniformes. Estamos juntos agora, uma camisa personalizada, tanto pra gente estar nas viagens, quanto no podcast, agora nas apresentações nas ceiras, que a gente vai, agora a Espalha Uniformes, de forma oficial, meu e da minha equipe, hoje, dentro do Best Cachorro Podcast. Então de volta, e o cara tá aqui. Tá lá no canal e tá aqui também, que vai explicar. Vamos falar sobre a galera entender como é que funciona a subsuperficiência. Então eu disse ao seguinte, todo parceiro que vem no programa tem presente, né? Opa! O Chigui, fica mais aqui. O Chigui tá de squad, né? A equipe que eu tava... E uma passarela, gente. Olha, né? Não, o legal boné da Matrosa, que ele tava em cima, olha aí, olha aí, como é que ele fica, ele fica, que é o... O Avatar! O meu Avatar! Aí, ó, apresentando a SoftCart, que só tava aqui, que você tá aqui, ó. A metade do serviço. Tem um copinho da Titan, nossos parceiros da Titan também. Aí, ó. Esse daí é pra tomar aquele suco da... No barco? No barco? Comunidade, né? Suco, né? É. Aí, tem a tabuinha top demais aí também, pôr à vontade. Pra você ver se tabuinha é legal pra você ter também. Tá com um choquinho, tá firmizinho. Entendeu? Que você é um cara de cota zero, que eu sei, né? Que você dá muito valor na cota zero também, ó. Você tem personalidade, isso é uma lembrança nossa, um carinho pra você, né? Tem mais coisa, acho que aí. Tem mais coisa. Ó, acho que tem. De Goiás mandou, ó. Mais um. Esse, esse aí, hein? Cadê? Ô, tá faltando de Goiás. Pera. Ah, não. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pouco chá, escolhe o produto. Fala. Três, dois, um. Ah, o gazote veio pra mim, cara. Vai, vai. Pronto, esse é o bota no barco. Aí. Aí, ó. Aqui, aqui, tudo no carro. Viu o que é, fia? Tudo no carro, viu? Esse é aquela poruruquinha que nós me lixamos no barco. É essa aqui, tá aqui. Essa poruruquinha que fica no barco fica top demais. Eu falo pra você que como tem que tratar todo mundo bem. Mas como você, quando a gente chega lá, todo carinho, atenção, tudo. A rapaziada da Náutica. Uma estrutura que coloca o barco na água ali e põe pra gente, né? Essa é uma parceria legal que você tem ali também, que dá uma importância. Que eu falo pras Náuticas. O guia, rapaziada, na Náutica é o que leva o cliente. As Náuticas têm que dar valor pro guia. Acordem, Náuticas. É o guia que leva o cliente na Náutica. Guardar o barco, sair, entrar, guardar, tá ali, consumir. Então é muito importante que as Náuticas deem valor e aos guias. Tem crédito o guia na Náutica. Não tem que pagar, tem que ter crédito. Você tá entendendo, gente? É isso que eu falo pra vocês. Todo mundo na roda tem que girar pra todo mundo. Mas o mais importante é ter respeito pra quem te traz. Principalmente cliente, né? Vai girar ali no meio, né? Isso a gente tem muito no Brasil, né? Muita gente que é parceiro, muita gente que só quer ouvir a voz ou você. Isso faz parte, né? Não tem ninguém gritar que vai gerar polêmica, né? Sim, com certeza. Mas a gente tá pra falar a verdade. É, lógico. A verdade a gente tem que ser dita. Eu fui um cara sempre de confiabilidade no mercado de falar a verdade, não de criar problemas. Não é criar problemas. Sim. Criar a verdade. Então a verdade seja dita, é o que estava. É isso aí. Cara, agora nós vamos falar sobre a galera entender nessa tripe que a gente teve no primeiro BT. Nós trabalhamos aquela coisa do abrir o sol, vamos jogar o giro. De aquela nubladinha. Então. Qual que é essa lenda aí? Fala pra mim. Vamos lá. Cada região, cada profissional também, tem seu perfil, né? De conduzir a pescaria. Ao meu entender, não é porque tá céu azul que tá sol que você não vai jogar pro lu. Por quê? Uma coisa lógica. Tem as estruturas que tem sombra. Entendeu? Então naquela parte... Os drops. Tem os drops, aquelas árvores caídas. Às vezes mesmo dependendo da direção do sol, a pedra, o muro, vai tá assombreado. Então o robalo é um peixe que não tem a índice, né? Então ele é muito sensível ao sol. Então provavelmente no dia de sol ele tá na sombra. Você joga a escala lá dentro, vem trabalhando, ele vai atacando. Quando vem o sol ele já vai errar, já vai voltar pra sombra novamente. Então resumindo. Quando tá sol, você tá em pesca de cruz. O robalo, em fatores, pra que tudo dê certo, digamos 5, um deles se tiver errado, daí despenca tudo. Acaba atacando. Porque a pressão barométrica, maré, cor de água, temperatura... E a gente pegou já em gravações cada maré, numa vazante absurda, né cara? Lembra lá, cara? Nossa senhora, quantos episódios não? E aí o que entra que é o primordial. Observação. Que é aquilo que você tava falando no começo, né? No quadro de você ter chegado, observado como é que ele trabalha. Porque no meu trabalho eu tenho que passar sempre informação pro cliente. Não é só tá ali e chegar, fazer o cliente pegar o peixe e dar tudo certo. Tem um processo pra chegar no peixe. O material, o segredo de trabalho, né? Vou observando, a questão de maré de tempo, e passando pra ele perder e absorvendo. Porque também ele tá pra pescar em outro lugar. Isso é importante. Deixa eu apontar uma coisa que há muitos problemas durante as operações em todo o Brasil que eu vou, em todos os estilos de pesca de pincho e marcada. Muita gente fala que o guia não deve pescar. Quando a galera vê o guia pescando comigo, eu quero deixar bem claro pra vocês. Isso é uma opção minha do programa. E assim, você vai nas pescas com ele, não é a questão dele... Ele levanta o peixe, gente. Isso é uma coisa também bem simples. As pessoas não sabem que o guia levanta o peixe, principalmente pra quem gosta de plug. O cara não quer de gírio, não quer de gírio, não quer de gírio. Então, você só quer plug e tal, num momento difícil. A época ainda não tá 100% o calor. É mais técnica, é mais difícil. Mas isso é uma coisa bem tranquila de resolver. O combinado é não secar. Quando eu pesco, você viu, a gente tava filmando. Então, a gente tava intercalando, pescando. Mas quando vem a dupla, ou uma pessoa só, e o cara não liga, pode pescar tal. Eu acompanho o cliente, eu fico lá atrás, com uma isca diferente, e fico pinchando depois o cliente. Se o cliente vier e falar assim, eu digo, desculpa, eu não queria que eu não pescasse. Sim, problema nenhum. O pescar vai ser tomado no mesmo ambiente, no mesmo profissionalismo, e vou embora. Combinado, não sai caro. Outra coisa, o que é legal, é o que eu acabei de falar. O guia, nessa parte de pesca, é interessante, porque ele acaba descobrindo mais, que de repente, ele tá tendo produtividade, e você tá se matando, e ali, não é certo, tá acontecendo. Por isso que ouvir o guia, e prestar atenção no guia, é muito importante. Além, não que ele saiba tudo, porque ele também está aprendendo como o nosso, com certeza. Todo dia é um dia diferente. É um dia diferente, não é um dia igual ao outro. A pescaria de roubo, principalmente. Eu já fui dois dias seguidos pescar roubo, não fui gravar, pescar roubo, e o que eu fiz um dia, não aconteceu no nosso, não adiantava. Eu aprendi na porrada. Eu sempre falo que um dia não é igual ao outro. Por mais que melhore um pouquinho, ou piore um pouquinho, mas nunca é igual ao outro. Vamos lá, aquela galera dos novos adeptos, que graças a Deus eu tenho muitos novos adeptos, que tem essa paixão, que querem ir, é tão perto, você tá em, a saída dele ali no casqueiro, com o batão pertinho, pra poder sair. Vamos entender pra galera que quiser pescar. Líderes, tamanhos pra usar. Bom, vamos lá. Outono e inverno, eu costumo usar de 15 a 20 libras. Incho mais de 20, 23 libras, no fundo 15, 17, estourando 20, porque você dá uma apresentação melhor pro peixe. A mentalidade entre linhas 4, 8 e 9x pra canais. Água salgada é assim, vamos lá. A oito fios, aquela que é bem macia, ela tende a grudar um pouco mais durante as pescarias por causa da água salgada. Então, não é que você não possa usar oito fios, você pode usar, mas você tem que lavar bem depois da pescaria. Secou, passa silicone spray, que o silicone entra, cria uma perícula que ajuda até um pincho. E ao lavar de novo, o silicone sai e leva a salubridade embora. Legal. Nós estamos falando sobre iscas. Por exemplo, gramatura de gigas, camarões e gigas. Então, isso também entra muito no perfil da pescaria, né? Do guia que vai estar te passando. E falar em perfil, só pra mim não esquecer, é outra coisa também no atendimento de clientes. O guia, eu faço isso, por exemplo, tem que se adequar ao perfil do cliente. Porque tem cliente que quer pegar trick, pra ele tá ótimo, dá pra se divertir, e consequentemente, tem um peixe maior. O cara bateu forte agora, hein, velho? O cara bateu forte agora, hein, velho? A apresentação de... Olha o gig! Fala comigo. Bora, esse é um canapêzinho, pão de alho, chimichume, pedacinho de linguiçinha da fininha. Prepara aí, em 10 minutos, você prepara esse aí na brasa bem tranquila, não queima o pão, não queima a linguiça. Baita sabor, apresentação. Os parceiros do programa engrandecem demais. do Goiás, obrigado também por fazer as carnes pela parceria, né? É, você já... Linguiça a fininha. Eu vou falar pra você, indiscutível, velho. Eu sou abençoado. Então, como é que a gente continuou? Pronto, né? Comendo e conversando. Não tem jeito, não tem jeito. Mano do céu, o cara... Dizem, calma, a gente já vem com medo. Essa é aquele lambuza. Voltando aí e falando. Então, é importante o... Só essa partezinha. Importante o que é de acordo com o clígio. Tem cliente que quer pegar um peixe maior, então a produtividade já não é a mesma. Tem cliente que vai nos trics, consequentemente vai aparecer um peixe grande. Tem cliente que gosta mais de gregos, de plomo e por aí vai. Voltando nas iscas, só me lembrei um pouquinho. Sobre o lance de gigas, né? De gramatura. É, gramatura. Eu costumo trabalhar com os... Tem gig... A tua localidade em cima, no canal ali, trabalha o quê? De 5 a 10 gramas? É 5, 8 e 10. Só que tem uns gigas que são 7, 8 e 10 também. Então, é de 5 a 10 gramas. Usamos mais 6 e 5. Então, assim, quando a gente vai montar uma caixa pra poder pescar em operações com você ali, não há necessidade, é louco, você pode ter 3, 4 tipos de cores de camarão. Sim. Tem cara que fica louco, quer comprar 10, 15 cores de camarão. Legal, você tem bastante opções. Sim. Mas não há necessidade. Isso você também passa pras pessoas, como vai com você. É, quando a gente começa a conversar no primeiro contato, a gente faz um pré-pesca, depois que o cliente entende o local, a marcação, como é que funciona. E o pré-pesca é muito importante, que o cliente venha já preparado pra estar pescando, né? Diante das dificuldades como o balotar. É difícil, mas também não é um bicho de sete cabeças. Se você tiver com material adequado, você vai ir tranquilo. As pessoas falam algumas expressões. O balotar é um peixe chato de se pescar. O balotar é um peixe muito técnico de se pescar. O balotar é um peixe difícil. Não. O balotar é um peixe que ele te ensina. Vamos lá. Se o peixe está muito na profundidade em estruturas, me corrija, tá, mestre? Sim, sim. Se ele está nas estruturas muito embaixo, o formato que a gente chega em drops, nesses formatos, nessas estruturas, a gente vai trabalhar mais com o gig. Porque pra você trabalhar dentro de um food plug que pega de fundo, você pode estar enroscando ele. Então, dependendo da estrutura que você está, o drop está outra coisa, viu, gente? O cara não usa GPS, velho. Eu nunca vi um guia, ele não usa GPS. Ele para. Não, tá aqui. Eu dou um drop. Eu fico falando, eu fico procurando, né, velho? Não, é que eu já estou acostumado a vir aqui. Quantos anos de carro, mano? Ah, às 24, por aí. Ele pega toda a mudança de maré, porque pode mudar. A maré muda. E nem sempre ela está conforme a previsão, né? É, mano. Você sacou. E ele para naquele ponto e você jogou, acontece aquilo lá. A profundidade é o tipo de sistema que você está falando. Isso é. Agora, estudar o que ele está, a região dele, velho. Ele sabe do que ele está falando. O barco novo agora tem um sonarzinho. Que mesmo eu saber onde é os lugares, o sonar é bom que você tenha a precisão de onde você está. Ah, e o nosso rosto também. O detalhe é que ele também acusa um pouquinho dos peixes. Sim, está na altura do cardume. Às vezes ele está comendo um pouco mais de um quadro, ele vai com três metros. O sonar te dá ação. É a sua posição. Porém, aquilo ali você tem mais por causa da questão do cara que fala, ah, vou ter um sonar não vai. Também, também. E por causa do cliente, você fala, não, ele tem até sonar. Também. É um acessório. Não que não seja importante. Não seja importante. Sim. Então, assim. Então, o que acontece? Como eu estava falando, voltando rapidinho. Sobre ter essa colocação, sobre essa posição. E aí, o que acontece? Você, quando ele para ali, ele vai te dar toda essa informação de gramatura, de jig. Vai te dar toda a posição de plug. Ali, no momento que dá para pescar. Sub-superfície, mais bem água, mais fundo. As localidades aí trabalham de uma forma. Os arremessos, o trabalho de risca. Por exemplo, as últimas vezes que nós gravamos junto, eu estava trabalhando muito rápido isso. Após o momento que ele falou, diminui um pouquinho, eu diminui, eu bati no arremesso. E ele falou, você pegou esse peixe lá na arremesso. No teu arremesso ou na tua batida. Na tua primeira batida. Na condução da lentidão que você fez na primeira batida. Ou seja, eu peguei um pé, vamo lindo. Então, assim, é isso que eu falo para vocês. Ouvir o guia. E ele tem muito mais coisa para falar. Porque nós vamos pescar lá, porque não vamos deixar esse freio aqui. Daqui a pouco, o terceiro bloco tem novidades aí. Vou fazer surpresa aqui para vocês. Vamos mostrar para a galera. Galera, quem quer pescar roupa? É uma pasta roupa. Eu falo para vocês, o gordinho é a pasta roupa. Ainda mais com o mestre, o moto tem chegado. Você está vendo aí no GC, pode chamar ele para montar uma operação. Top demais. Ele para nos locais de alimentação que tem nas marinas. Dá para também fazer o esquema do betô, né? Da margitinha que tem lá. Tem uns esquemas, ele está fazendo esquema no barco. É, fora de sério. Vamos saber se a galera pescar e vem comendo. Dá bom que a gente volta já, hein? Fala comigo, rapaziada. Aí, ó. Ainda daquele almoço, estamos de volta no podcast. Já comemos bastante o podcast, agora vamos comer aqui, né? Bastante. Marina Dona Rosa. Um dos pontos que as operações aqui globales que o Diego faz, a gente para, já faz o esquema de pedir. Chega, está pronto. Rapidinho. Aí, ó. Executivão. E aqui tem várias opções também para você, galera que gosta de pet, parmesiana. É top o atendimento aqui. Bom demais. Agora vamos comer, cara. O que é essa? Achou que eu ia fazer o quê? Já estava indo embora, que nem louco? Olha lá. O cara, quando é febre de pescado, amanhã, como é que fica? Já está numa febre danada, ó. Bora pegar uns robalos. Bora pegar uns robalos. E aí? Curtindo o podcast com a rapaziada aí? É, velho. Ele e o pai tem história, velho. Tem muita história para contar. E a gente também, para mostrar esse canalinha aqui, tão próximo de São Paulo. Vem fazer uma operação com o cara, mano. É o brabo. Dedão nunca. Com o Diego Mota, Fish Guide. Bora pescar! Prua. Fui. Prua. 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 É isso aí, rapaziada, chegamos ao fim de mais uma trip de roubá-los aqui em Santos e São Vicente. Pô, brabo. Estão juntos. Eu vou falar pra vocês, mudança climática é a coisa que mais pega numa pescaria, né, em geral. E o roubá-lo, ele é sistemático, ele é um peixe que realmente responde demais perante ao clima, né. Mas conseguimos pegar alguns peixes aí, tomamos umas toradas, né, velho, numa superfície, peixe, cara, acontece, velho. A galera fala que as histórias dos pescadores são aquelas que a gente não mostra, né. Porque a tecnologia acabou com a nossa mentira, né. E quando a gente mostra, né, Digão, não tem... A maior sempre escapa, né. Sempre, é isso, né. E a tecnologia mostrou, então agora tá desmentindo a gente, né, velho. Galera que pode ter certeza de vir aqui, se divertir, um conteúdo incrível, muito aprendizado. Sistemas, iscas, nós, líderes, o jeito de arremessar, o formato, as histórias dos lugares em cada... O que você vê aqui, esse é o cara. Chama a galera pro teu Instagram aí. Meu Instagram é Diego Mota, underline phishing. Lá você vê, como se fosse o currículo do Guia, né. Você vê todas as fotos lá com os clientes, com o peixe. Me chama no WhatsApp também. Eu fixo 1399603355. A gente faz um pré-pesca, o perfil do cliente, faço agenda, mostro como é que funciona, tudo direito. De segunda a segunda, o cara não para. Trabalhando, é isso aí. A gente vai agora pro podcast, bater um papo, contar um pouco mais de história. E valeu mais uma. Obrigado, meu parceiro. Obrigado, Diego Mota, Fishing Guide. Vai te podcast. É, eu falo pra vocês que pescar roubado, com o bravo é isso. É pegar peixe, é garantir a operação dele. É estar ali se divertindo, independente de pegar peixe ou não. Lógico que você vai pegar peixe numa operação, porque ele vai fazer de tudo pra realmente estar ali com a operação, as coisas, com você. Mas de estar num canal, é indiscutível. Você estar ali no Manga, ali naquela região. Você ir pra dentro dos rios, pra dentro da serra. Você estar convivendo ali, porque ele tem vários pontos que você pega entre Santos ao Vicente ali na região. Ele faz bem aquela região ali. Eu não acho que dá pra ir pra Bertioga? Dá, dá pra ir até Bertioga. Mas a questão é que ele tem uns pontos ali estratégicos. Cara, nessa cidade você perder muito tempo, vai longe. Tá, eu costumo falar se o peixe comer aqui, comer lá e não se ver. Entendeu? Então, o tempo que você vai demorar pra chegar no ponto lá, você já tá em 3, 4 pontos ali. Exato. Então, já tem ali a leitura do que acontece e outra coisa. O homem tá todo dia na água, gente. A Jardim André corre pra achar, porque o cara não para. O cara, falando nisso, o cara não para e ele simplesmente resolveu, tinha uma oportunidade. Não pode ser um dos maiores campeonatos organizados, o meu parceiro Jair Naca, o grande Jair Naca. Indiscutível, organizou um campeonato maravilhoso dentro do período do inverno, dentro do canal de São São Vicente, de Rubá-los. E aí, surgiu a história do Diego Mota. Ah, vamos escrever. Quem que vai vir meu parceiro? Quem foi seu parceiro? Meu pai. E o que que aconteceu? Segundo lugar. Pera. Vem aqui, seu Davi. Explica aqui. Explica aqui, senhoras e senhores. Seu Davi, o professor do Diego Mora. O Messi Capunhoto, senta aí, seja bem-vindo ao PS Cachorro Podcast. Primeiro é o seguinte, é uma honra tê-lo aqui, pela sua simpatia incrível. Puxou o cuidado aí, para não sair, aí, 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 pronto, aí, mãe, muito mais. Esse é seu filho, seja bem-vindo. Vamos lá contar um pouquinho dessa história, os dois juntos. Fala. É uma história interessante, porque, geralmente, o pai ensina o filho. Com humildade, é claro. Meu pai também sempre amou pescar, gostou de pescar, mas ele tem a profissão, né? Ah. De cabeleireiro. E a gente começou... Ele é o Messi Capunhoto, então? Eu aprendi tudo com ele. Ah. E aprendeu? Que orgulho, hein, pai? Graças a Deus, o teu filhão desse. Isso, Davi. Agora eu vou falar um negócio para você. E participou, a primeira vez que o senhor participou num torneio de pesca? Foi. Com ele. Com ele. Já participou. Tem estrela. Tem estrela. O primeiro ele foi no torneio, até, no Globitar, acho que ele ganhou o maior peixe, o terceiro lugar, no primeiro. Isso porque é sorteio. Você vai com um cara que você não sabe quem é. Ah. E aí ele conseguiu o Big Snoke e o terceiro lugar. Rafael, eu não vou chamar pra ele comigo? Agora você tem que entender o que ele chamou, então. E aí, como é que... Não, mas brincadeiras, a parte, a agenda dele, junto com a minha, nunca dava certo, né? E a gente sempre falava, meu, a gente tem que ir. Meu pai é um cara que tudo que eu preciso de buscar barco ou outras coisas, ele tá junto. Não é só o pai, é um amigo também, né? Da vida, né? É parceiro. Parceiro de vida. Então, a gente falou, meu, temos que ir. E o torneio junto aí. Esse deu certo, a gente conseguiu se programar com antecedência. E aí, deu bom, cara. Foi. Batemos na trave. Segundo lugar, na trave, por centímetros. Maior peixe, rinho estourado. E ainda maior peixe. Nilton, rinho difícil, chovam o dia inteiro. A pesagem era até as quatro horas da tarde. A gente começou a pegar peixe três horas. Foi vinte minutos de bicho pegando. O Highlander apareceu, sabe? Mas seguiu uma estratégia, né? Que roubá-lo, um torneio, assim, pra roubá-lo, não adianta você ficar nervoso, começar a rodar pra uma hora com o outro. Uma hora o peixe vai comer. Tem que insistir. Tem que insistir, esperar a maré certa, que a maré é primordial, o comportamento do peixe. E aí, deu certo, cara. Foi muito bom. E aí, tem essa história lá, essa memória eterna, num grande presente. E vocês, durante todo o programa que vocês estão vendo a gente falar, enquanto a gente tá falando, tá rolando cenas aí que vocês estão vendo em casa. Eu nem imaginava que ia acontecer isso. E a gente tá rolando uma cena bem bacana de todo esse momento aí, do que tá acontecendo. É uma homenagem que eu faço pela gratidão, pela conversa que eu tive, e eu sempre quis pescar com o Diego Mota. E as agendas, como ele tem as próprias agendas, nunca deu certo. Mas a primeira vez que eu fui pescar com o Diego Mota, o Diego até ficou um pouco meio em choque. Porque ele falou, cara, porque o mercado da peixe é um mercado meio estranho, né? E o balanete é difícil, né? Porque é muito cara bom pescando, né? E só que, assim, além de muito cara bom pescando, o cara tem que lembrar que a gente tá falando sobre pesca esportiva. Mas a gente tá falando sobre pescaria. Ninguém é melhor que ninguém. A gente tá sempre aprendendo. E eu falei algumas palavras, né? Quando eu fui fazer as parcerias com ele de gravação, e ele me deu a oportunidade de conversar com o cachorro, e tá junto com ele nas operações dele, de ele dividir conhecimento, somar, né? Somar conhecimento. E eu aprendi demais, eu evolui demais a minha pescaria, de roubá-lo. E, como eu digo, esse cara roubá-lo com leitura pra quem gosta de pescar. Ah, é. Dez traíras. No pincho, a leitura é diferenciada. Acrescentou de novo. Não é o que eu tô pensando. É. Ainda a Raulze mandou, né? Ainda a Raulze prometeu, mandou, hein? Você pode cortar isso aí? Não, você pode cortar. Você pode cortar. Se não deixar coisa cortada, vamos servir. Esse daí é um mancho de búfalo. Ah, se você nunca comeu búfalo, essa é a hora. Pisa, perigosa. Uma curiosidade, a carne de búfalo, você sabia que ela é mais saudável que a carne bovina? Não. É. Não é saudável. Ela tem menos colesterol, menos gordura, e ela tem 11% a mais de proteína. Então, pra galera fit aí, cabe carne de búfalo lá da Raulze. Galera fit. Fit. Só como carne de búfalo. No geral, nem tem toda a ficha, até a ficha, né, dela. No geral, ela chega a ser 10% mais saudável que a carne bovina. No GC daí da Raulze, aí, galera, vocês entram lá, tem, inclusive, todo lado da boutique que vocês podem, tem em casa. Então, se comprar, tem as partes de ações que eles fazem dos combos de rifas também que tem lá. A galera pode ter. Tem um custo-benefício incrível aí da Raulze. Você vai lá, compra carne desse jeito. Tem um macetezinho pra fazer isso. É um anjo de búfalo? Isso é um anjo de búfalo. É, o bicho é grande. Olha o tamanho desse. Meu pai. O segredinho dele é um macete, né? Pra você explorar melhor o sabor da carne de búfalo, é deixar ela ao ponto. Essa daí tá rosinha. Pode perceber que ela tá rosinha no meio. O mal passado pro búfalo, pra quem não gosta, pra quem tá acostumado, pra quem tá começando a comer o búfalo, o ideal é você servir ele ao ponto. Mas pra mão, né? Não. Não o mal passado, porque ele vai ter um sabor um pouco mais forte. Ele é diferente mesmo, mas é muito saboroso, mano. ele ao ponto não vai errar. Aí você vai virar cliente na Indahouse. Então é o seguinte, o bazote, quando faz o churrasco em casa, vou lá na sua casa. Se eu quiser também ter isso no catálogo do carregado do búfalo, coloco. Coloco, eu já sei onde eu copo. Tá bom. Eu tô certo. A gente não gosta de um documento. Vai lá, seus amigos. Eu lembro como hoje, como ele falou, eu sou cabeleteiro, e eu veio no sábado trabalhando no salão, minha esposa, ele recebeu uma ligação e falou, o dia ele precisa falar com você. E eu tava fazendo uma química, pedi licença pra cliente, pedi como se ele continuar o trabalho, e falei, quem foi, filho? Eu senti que ele tava meio ofegante, né? Falou, pai, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida hoje. Você pode falar, filho. Fiz o seu conselho. Você sabe que eu sempre curti pesca. O meu sonho é ser guia. E ele trabalha numa empresa, né? Ah, sempre trabalhei em empresa, no escritório. Algumas. E eu falei, é isso que você quer? Ele falou, é, pai, eu tô querendo pedir dimensão, comprar um motorzinho, meu primeiro barco e seguir carreira. O que você tem a dizer? É isso que você quer? Sim. Então, você gosta? Sim. Certo. Gosto a frente. E hoje, graças a Deus, eu tô aqui, nesse depoimento, e com muito orgulho. Não, o senhor pode ter certeza do que o senhor tá falando, eu assino embaixo. É indiscutível. não só como um trabalho técnico, como um coaching, um mestre de pescaria, mas como um exibir o cara como pessoa. Tô uma admiração muito grande na época que ele tá na minha frente, uma admiração muito grande, com respeito, muito grande. Eu brinco, mas eu sou fã do Diego Mota, porque é muito legal pescar do lado dele, cara. Ele é um cara muito centrado, ele é um cara muito certinho, tudo certinho ali, beleza, mas ao mesmo tempo, cara, ele tem aquelas coisas do lado dele, da Jovem Aron. Então, às vezes, quando dá aquela quebrada do gelo que a gente tá, mas ele é muito sério no que ele tá fazendo. Ele tá entendendo, ele leva a resenha na boa, tranquilo, mas ele é muito profissional na entrega de serviço dele. Ele não deixa o negócio cair, sabe? Não deixa se perder tempo, porque o tempo ali dentro do canal, ele é muito precioso, né? É precioso, com certeza. Porque a mudança é muito rápida, você quer um exemplo do nosso penúltimo que a gente gravou? Nós falamos, a tarde vamos estourar, a tarde vamos estourar. Você lembra? Do nada começou a mudar, veio, começou a descer a nuvem, e eu ia na maré correndo, eu falei, ah, lascou nossa tarde, como ele não vai fazer? Fomos abrigados, achamos um ponto, terminamos o programa com um clássico, com outros peixes, porque até isso, você já tem. E tá o apelão, aquele cantinho, do apelão, não tá saindo nada, eu não entendi. Tem que achar, né, tem que achar aquele cantinho. Cara, é uma sensação muito grande, eu falo que a gente tava com uns 10 programas, a gente bateu um papo desse jeito. Seu Davi, o senhor tem um filho de ouro, não é à toa que a escola é boa, e os ensinamentos, passou de filho pra pai, mas o caráter passou de pai pra filho. Com certeza. Então, é isso que eu falo pro senhor, é o orgulho de ter um filho desse, de trazer, de M clientes que estão assistindo aqui, sabem quem é Diego Moto. As grandes marcas de pesca sabem quem são Diego Moto, que acreditam no trabalho. E quem ainda não conhece Diego Moto, acredite. ouça o guia, invista no guia, tem até corte no internet. O guia é certo, o guia que realmente vai defender a sua maneira, não comercialmente pelo produto, mas vai fazer o seu produto realmente dar certo, pra acontecer. Porque ele não pega um produto só pra pegar um produto, ele vai pegar um produto pra mostrar que o produto realmente é bom. É o que eu faço há 8 anos aqui, e por isso que vocês estão aqui, porque eu tenho certeza que vocês têm essa qualidade como pessoa e como profissionais. Certo? Certo. Tamo junto? Bom, certo. Obrigado, uma honra ter vocês, obrigado mais uma. Eu queria agradecer. Vamos marcar mais as nossas pescarias, velho. Tá marcado já. Vamos atrai na luta. Vamos marcar uma pessoa. Você sabe se você conheceu pessoalmente? Nós vamos marcar nós também. Nós vamos fazer um campeonato com três, nós vamos para... Nós sem participar de um campeonato roubado. Vamos marcar. Vamos marcar. Eu só vou achar. É fechado, derrubo tudo. Não, filho. Ultima vez que eu paro... Olha lá. Ultima vez que eu entrei e entrei só para filmar e fiquei com top 10. É o Gordinho da trabalho, velho. Tem largo, velho. Gordinho, escorre tudo. Mas eu tô mais uma. Valeu. Tamo junto, rapaziada. Tchau. Obrigado, Luiz. Sempre trazendo a emoção, comentando a pesca por todo o Brasil. Que hora da pesca. É hora do show. Tchau, obrigado. Semana de vim. Tamo junto. знакомa. Música Música Legenda Adriana Zanotto